Fala filhotes, tudo tranquilo com vocês? Eu sou o Vitor e estou de volta com mais um vídeo de Clash of Clans no canal E antes de mais nada, se você chegou até o canal através deste vídeo aqui e ainda não é inscrito meu brother Não garoteia não, se inscreva no canal, ativa o sininho pra você não perder mais nenhum dos conteúdos que eu trago aqui Praticamente todos os dias e mais, se você puder e quiser deixar o like neste vídeo Eu já agradeço de coração, é nóis, tamo junto e bora pro vídeo Seguinte meus amigos, cá estamos no meu centro de vila nível 11 pra mostrar uma novidade pra vocês aqui Algo que já está aqui ó cara, vamos ver aqui Ele atendeu o chamado da vila quando estava em apuros, ou seja, o construtor mano, ele tá aqui ó Tá aqui ó, deitadinho aqui, ele voltou cara, é isso mesmo E trouxe com ele aqui a maioria dos eventos que nós tivemos aí durante esse mês Então durante essa semana nós teremos todos os eventos ao mesmo tempo aí Então ó, aproveite o Ariat de batalha, gigantes na defesa, ou seja, quando destruir a cabana do construtor Vai sair gigante mesmo com o construtor na vila agora E também as explosões de aniversário por tempo limitado A gente tem aqui mais 6 dias e 12 horas pra aproveitar aqui desses eventos E depois continuar com os eventos que nós tínhamos no jogo Beleza, beleza, mas não é só isso não brother, não é só isso não Deixa eu só falar um negócio pra vocês aqui cara Olha quantos bolos de aniversário eu tenho aqui Eu tenho 1 bolo de aniversário, 2 bolos de aniversário A gente desce aqui, eu tenho 3, 4, 5 E a gente vai passando aqui 6 E a gente vai olhar mais um pouquinho aqui, deve ter mais um, mais um 7 bolos de aniversário eu tenho na minha vila cara Eu já vi vilas com 7, mas não vi vilas com mais de 7 bolos de aniversário E aí, você tem uma vila que tem mais de 7 bolos de aniversário aí cara? Essa aqui foi a minha vila que mais teve bolos Foi esse centro de vila nível 11 aqui que vocês estão vendo Mas beleza cara, não acaba por aqui não Por quê? Porque a gente tem aqui uma outra parada Se a gente for em loja aqui cara, a gente tem um pacote da estátua do construtor É um pacote de 500 gemas mais a estátua do construtor E tá mostrando aqui que é duas vezes mais barato O que isso significa? Se a gente for olhar aqui nas decorações Nas decorações aqui no fundo, tinha umas estátuas que custavam 500 gemas Do jeito que vocês estão vendo aqui, a estátua poderosa de herói 500 gemas A estátua também aqui, outra estátua poderosa mais 500 gemas E a bandeira pirata 500 gemas Levando em consideração que aqui na loja nós temos aqui Essa paradinha do construtor Essa estátua do construtor com um pacote falando que é duas vezes mais barato Faz sentido a gente pensar que depois que terminar esses 3 dias e 12 horas que faltam aqui Nós teremos a estátua do construtor aqui Logo depois da estátua poderosa do herói É isso mesmo, ao gusto de quanto? 500 gemas Ou seja, comprar essa parada aqui agora É interessante porque a gente além de já pegar a estátua do construtor A gente ainda consegue 500 gemas Depois desse eventinho aqui, meus amigos Vai custar 500 gemas para você pegar lá o seu construtor Ou a estátua do seu construtor E por isso eu vou comprar essa paradinha aqui agora, meu brother Vamos ver aqui Está aqui, pagamento concluído Vamos ver aqui, cadê, cadê, cadê? Prédios não colocados Está mostrando aqui embaixo que existem prédios não colocados Agora, aonde está? Ah, achei, brother Achei aqui, ó Prédios não colocados E ele vai ficar como prédios não colocados ali durante bastante tempo Então eu posso fazer o quê? Eu vou deixar aqui do lado do castelo do clã Está aqui, brother Está aqui, ó Que bacana, velho Vou colocar mais para cá para a gente conseguir ver a estátua do construtor Olha a estátua do construtor aqui, meu Que louco, hein? Show de bola Então nós temos agora todas as decorações do jogo, né? Faltava apenas agora a estátua do construtor Então vocês estão vendo aí Eu tenho todas as decorações do jogo Aqui nesse centro de vila nível 11 Que é a minha vila principal Nas outras vilas eu nem pensei em fazer uma barata desse tipo aqui Sabe? Pegar todas as decorações e tudo mais Mas essa aqui eu quis Então aqui eu tenho aqui, ó Bonitinho, legalzinho E ainda assim consegui aqui mais 500 gemas Isso aqui vai me ajudar bastante para acelerar os meus quartéis aí Tanto para farmar Que vai ser um farm fazendo push com vocês aqui Possivelmente eu vou trazer lives desse push Quando eu estiver lá para os 4.500 troféus Vamos começar a trazer lives para vocês aí Porque vai ser interessante nesse push E para a gente não ficar só nesse blá 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 Nesse papinho todo aqui O que a gente vai fazer? Eu vou procurar uma vila Eu estou com um ataque aqui Que eu estou utilizando o ariete de batalha Estou utilizando também aqui o feitiço Explosão de aniversário e tal E a gente vai fazer um ataque bacaninha aqui Só para constar Só para finalizar nesse vídeo Vou procurar uma vila Assim que eu achar eu volto com vocês Bom, molekotes Achei aqui, cara Achei uma vila, amigão Mais de 500 mil de cada recurso Óbvio, mano Óbvio Lembrando para vocês Que eu além, logicamente De fazer o push aqui São 12 troféus Eu também estou farmando, velho Farmando Então já viram, né? Eu vou começar aqui Com uma Queen Walk aqui por trás Soltar as curadoras aqui Para nos ajudar, né? Pegar aqui um bebê dragão Aqui, ó O bebê dragão era para lá, brother Era para lá, não era para cá, não A gente vai colocar aqui Um grande guardião Para a gente começar Aumentar um pouquinho da vida aqui Da nossa arqueira Beleza Aí a gente vai quebrar esse muro aqui, ó Quebramos o muro aqui, beleza Tranquilo Saiu ali Lava Round Deixa eu colocar aqui Um feiticinho aqui, né? Vamos ver se a gente consegue Derrubar aqui essa parada Vamos fazer isso aqui Que o balãozinho está ali Então a gente tem que começar A fazer alguma coisa, cara Beleza? Beleza Beleza A gente vai começar a levar Tranquilo Tranquilo Aí aqui, já que a gente abriu A gente vai entrar, ó Vamos entrar aqui Com As nossas tropinhas aqui, né? Vamos vir para cá Aqui a gente vem para cá, ó Para cá Vou colocar o rei também para entrar Ah, não, velho Não, não, faz isso não Volta para cá Volta para cá Aí aqui a gente vem para cá, ó Beleza Por enquanto está tranquilo A gente vem aqui, ó Jogar aqui um feiticinho aqui Para acelerar essas paradas Beleza Aí a gente Utiliza aqui o poder do Grande Guardião Tranquilo Por enquanto está tranquilo A gente vem aqui Joga mais um feiticinho aqui Vamos utilizar aqui também Beleza É aqui, cara Derrubar essa Torre Inferno Derrubei a Torre Inferno aqui, cara Que doideira, hein? Derrubei a Torre Inferno com O feitiço lá da Explosão de aniversário, cara Beleza Aqui por enquanto Ah, tá bom, cara Um farmzinho até que bacaninha Rainhazinha está ali As curadoras estão mantendo a vida aqui Nossa, mano Mantendo a vida de Estava mantendo a vida de um Dos nossos queridos lançadores aqui Rainha vai conseguir dar a volta ali Beleza Por enquanto tem o poder da Rainha aqui Está curando os Golems Tranquilo Aqui a Rainha vai conseguir Putz Vou ficar bacana ainda aqui A gente vai pegar aqui uma quantidade boa de recurso ainda 58 segundos Vamos lá Vamos levar essa quantidade de recurso aí Os Golems estão batendo ali O Gigante está vivo até agora, velho Olha só Gigante vivão ali Beleza Olha aqui, ó O Gigante aqui, ó Todo perdidaço aqui Rodando onde estava a cabana Tranquilo Por enquanto ali está bom Está bom, mas não está aquele negócio, né? Beleza Já mirou ali Boa, boa, boa Vai derrubar Boa Vai pegar aqui um recursinho Essa Tesla está parada Tranquilo Tranquilo A gente vai conseguir aqui De boas, mano Não vai dar um PT Mas vai conseguir pegar um recurso, cara Vai conseguir pegar um recursinho aqui Tá ali o Grande Guardião Não sei de onde o Guardião Puts, Guardião Está de brincadeira, né, velho Está de brincadeira Vou usar aqui o Poderzinho aqui Para ver se a gente consegue ainda pegar ali Umas paradinhas, cara Será que a gente consegue pegar o Elixir Negro ali? Não vai conseguir pegar o Elixir Negro, não Vai, mira lá no Elixir Negro Mira no Elixir Negro Não vai, vai Ah, não vai Ah, que pena, hein Deixa eu pegar mais um pouquinho de Elixir Negro aí Mas tá bom, cara O farm foi bom Foi gostoso Oito troféus aqui Tá bom de troféu, né Vou ter que começar a fazer mais ataques aqui Para conseguir mais troféus Mas foi bom, cara Gostei, gostei Eu acho que eu não usei o Ariat de Batalha Hum, eu acho que eu não usei o Ariat de Batalha Quer ver? Isso mesmo Não usei o Ariat de Batalha Oh, que coisa, hein Fui para atacar com o Ariat de Batalha Esqueci de usar aqui Poderia ter usado para melhorar um pouco mais aí a nossa situação Eu não sei se vocês perceberam Mas agora, mesmo na animação do Ariat de Batalha Então, deixa eu até falar isso para vocês aqui Quando vocês vêm aqui, ó O Ariat de Batalha Tranquilo aqui, ó Ele já está aqui, ó O Bárbaro dele é o Bárbaro que eu tenho o nível máximo Na animação, o Bárbaro que aparece lá É um Bárbaro de nível 1 É um Bárbaro comum, né Porque os Bárbaros que levam o Ariat de Batalha São Bárbaros comum Só que eles têm vida e têm dano do Bárbaro Que está no nível máximo do seu CV, cara Não sabia disso Isso é interessante Eles não são nível 1 agora Melhoraram um pouquinho essa parada aqui Isso ficou bem legal, velho Bem legal Mas é isso aí, meus amigos Comprei aqui a nossa Estátua do Construtor O Construtor está de volta, cara Muito show de bola E a gente, logicamente, vai começar Recomeçar, no caso Fazer um push aqui com vocês Com essa vila que vai ficar muito bacana, beleza? Então é isso, meus amigos Eu vou ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Até o próximo vídeo Fui, falou Aquele abraço E seguinte, velho Se você assistiu o vídeo até agora Eu nem preciso falar qual hashtag Que você tem que deixar nos comentários Deixa aí no comentário Para eu saber que você assistiu o vídeo até agora E nós estamos juntos Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho